A lei do rio azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte e choro, nunca mais Tristeza e dor, nunca mais Verei o grande rio da vida Claro como o cristal Verei a face do meu mestre querido Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum glamour Verei os olhos de Jesus E tacarei teu corpo, enfim Não, não haverá mais noite ali Não haverá nenhum glamour Verei os olhos de Jesus E tacarei seu corpo, enfim As nações andarão em sua luz E as portas jamais se fecharão E a cidade é de ouro puro Diz de áspera o seu muro Além do rio azul Morte e choro, tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro, tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro, tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte e choro, tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte e choro, tristeza e dor Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum glamour Verei os olhos de Jesus E tocarei teu corpo, enfim E tocarei teu corpo, enfim E tocarei teu corpo, enfim Não haverá mais noite ali Não haverá mais noite ali Nem um glamour Verei os olhos de Jesus E tocarei teu corpo, enfim 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 E tocarei teu corpo, enfim